Eu vejo uma criança aí, meninas, eu tô entendendo, Jesus, olha, eita Jesus, eita Jesus, Deus tá visitando a família Cardoso, a família Cardoso tá presente aqui, Deus falou pra mim a família Cardoso, eu tô visitando aqui, a família Cardoso tá aqui, cadê a menina? Cadê a menina? Abre a mão assim. Nos somos já, tão que o Flamengo vai encorrar hoje. Amém, Deus. Amém. Tudo é família Carlos, filho? É Deus mostrou ele lá Aí Deus falou assim pra mim Olha que interessante Quando eu comecei a falar aqui Deus mostrou uma criança A gente disse que tinha uma criança aqui Da família Carlos Pra onde está a tua casa, filho? Que lado está a tua casa? Está pra lá? Estende as mãos assim pra lá Diga Jesus Hoje O Senhor entrou na minha casa Diga o Senhor entrou na minha casa Diga o Senhor dá livramento hoje O Senhor quebra o infarto Diga o Senhor quebra o infarto Procurei outra moça Amor de Deus Você vai chorar muito, filho Estou aqui pra salvo assim pra mim Porque ele vai ser evitamente Satanás tem uma fúria muito grande Na tua vida Hoje você pode estar dando pra mim Dizendo Eu não estou entendendo, pastor O que você vai lembrar do Senhor Você tem um chamado muito grande Eu tenho um chamado O diabo que é papai Porque eu vejo Deus Alcançando a tua casa Visitando a tua moça Amor de Deus Alcançando a tua moça Amor de Deus Quem veio com ela aqui? Me veio com ela Vejo com ela Vejo com a moça Meu Deus Deus visitou tua casa Amor de Deus Amor de Deus Você veio com você? É você? Vem aqui. Você é da família? Tu conhece a família? Tu conhece a família? Eu sou da pra mim aqui. Eu vou falar dentro da tua casa. Eu vi uma moça. Eu vi uma moça. Eita, amor. Tem alguém na tua casa agora? Vem, sua mãe. Olha pra você e Deus me mostra. Me trajota. Meu Deus. Entendendo? Eu sou da pra mim um mês de julho. Seria um ano, um mês da destruição. Só que Deus só não preste dias com as mãos. Deus só fala pra mim. Fala pra ela. Que é um mês de agosto, mas um mês de Deus. Porque Deus entrou lá agora e quando tu chegar em casa, abraça a tua mãe. E diz pra ela, mãe. Deus tá cortando o infarto contra a tua vida. Pode dizer pra ela que Deus saiu que essa madrugada, Satanás iria trabalhar pra acabar com a tua vida dela. Porque Deus só deu pra mim assim. Diga pra ela. Que enquanto eu vou fazer o chamado a convencer, eu vou guardar toda a parte dela. Leva o infranetro pra casa hoje. E Deus só deu pra mim. Aproveita que ela tá aqui. Abre as mãos. Vou falar que Deus só deu pra mim. Tem uma chave na tua mão. Tem uma chave na tua mão. Pastor, assina a mentira. Escute. Há uma chave esse ano nas tuas mãos. Senhor, não tem um minário e nada aconteceu. A gente não faz como fez. Se diz, ele tem que te cura. Mas é uma chave nas tuas mãos. Deus só deu pra mim. Eu tô abençoando ela. Toma posse. Em nome de Jesus. Quando chegar em casa, abraça a mãe, viu? Diz pra ela que Deus falou. Estenda as mãos no lado da casa. Deus, Senhor. Deus, Senhor Jesus. Eu tô aqui. Mas você não vai pra lá. Você tem que refletir. Você tem que ver. A palavra já...